ó oi oi em tal as que eu te amo em e o google pegar o gol para o quadrado 10 88 e 7 e é essa aí a pena galera senhora e senhora ó o dia rodinha também é cobiçado demais ou cl já tive nesse em galera a ilusência aqui ó logo quando saiu o catalisador aí a boca lançou isso aqui ó o adesivinho para falar que tinha saído o catalisador dos carros você possível nossa roda da mercedes não é o emblema da mercedes chique a ponteirinha a ponteirinha ó e aí tá certo via de 147 anos 0 0 0 o barulho do motorzinho o almoço e a rede dele todo todo original rodinha de ferro chique o passagem galera esse é o argentino é o ponte a gps ponte o resultado de tal receitinho de sucesso na galera os bancos recargo isso na época fazer um barulho e aí olha coisa linda gps lindo 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 e aqui o bom e velho fusca e os guerreiros em galera aqui tem história isso a liga Um gol, um quadrado, exerga a frentinha chinesinha, o original, o borrachão original. Olha isso galera, o Fusca e o tipo amarelo entrando também, coisa linda, chique, 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 vamos lá, o que que é isso, lindo, segundo o Fusca amarelo já em galera, chique, 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 e olha isso daqui, olha isso daqui galera, estilo top, 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 isso aqui na época, por causa desse teto aí galera, a EHA, chique, chave, beleza, aí ó, a galera sempre procurava esses carros aqui ó, por conta do teto, esse é o Sport, tudo que tem direito, de tudo com direito, nossa ia falar que é uma Brasília, mas não é Brasília não, a TL, olha, linda, 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 as rodinhas, original, o motorzinho redondo, vai dar uma variante, falei TL, desculpe, o valve do motor galera, variante, demais, olha aí galera, isso é diferenciado hein, é chique, a prancha em cima né, pode faltar, olha, olha o ronquinho, esses carros aqui não tem jeito né galera, ai galera, coisa fina, Rubi, está raro de se ver, chique, 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 olha essas rodas, tem que palitada, linda, 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 que velocidade para vocês, Olha o Civic galera, esse Civic é chave hein, tá difícil demais também, difícil, ô fi, aí é chique hein, ô, vamos conversar pô, Aqui o cara não quer mais nada da vida hein, LX, coisa linda, chama fi, Olha esse Civic galera, coisa linda, brilho, ficou vermelho, olha uma cena demais, 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 lindo, 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 as rodas, original, linda, coisa linda, E aí galera, coisa chique, chique, e aí é chique hein galera, olha, aí é bruto demais, olha o Peugeot, o Peugeot também é chique hein, já tive um desse hein galera, olha o ronquinho, 1.6 se esqueça, Olha isso galera, ô 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 Aí sim, aí tá bonito No detalhe Ó, o Fiote chamou de Vegona, pode brigar com ele Chamou de Vegona Dá um cascudo nele Ó Chique, chique, chique Olha o que Tá bom, vamos ver se você entende mesmo Fala pra galera aí Que motor é isso aí? Motor é argentino, né AP, bebê, AP, fi Tá bonito, hein O cara meteu um teto solar Linda, coisa fina Ah, pra cá, fi Happy Aí galera Ó Chique, chique, chique Chique Aí galera Fusca Rob Olha galera Voyage LS Nossa Verde, olha que nojo Olha isso galera Eita Nós achei que era preta Nossa Voyage LS Coisa linda Fina Fina Baixa a música Abaixa o som Abaixa o som Aí Aí é bonito, hein Ó É porque tem a manhã Ie-huuu Olha o corcinho galera Ó Coisa linda E aí, cadê o teto? Uuuu Aí galera Ó Entrou pelo outro lado Mas a gente pegou Isso aqui é uma C10 C10 pra vocês Senhoras e senhores Olha o tamanho desse motor Bom, aqui vai dar direito Soutoraz Não tem jeito Então peço muito like Pra vocês Que vai ser preciso Pra compensar Um nojo Um nojo Um nojo Os detalhes C10 Senhoras e senhores Aí ó Aí tá ficando raro De aparecer, hein Ó 147 Ó Ó Coisa linda 147 Todo equipado Esse já é figurinha carimbado Aqui do EV, hein Galera Aí tá bruto, hein Galera Ó Eita Aí tá bruto Ó É Um mais lindo que o outro Ó E aqui não paga Aqui é assim, ó Olha isso aqui Coisa linda Comodoro Ih Linda, linda, linda Ó Olha aí Ó Esqueça Olha o roco disso Olha Muito lindo Ó Isso aqui também tá ficando raro Aqui é de bravo Montadinha Essas rocas diferenciadas demais Mais 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 Olha o carrinho que tá ficando Pectrão GLS Ah Fih Ó Aí sim Suave Ó GLS, galera Ó Esse tá ficando raro, hein Top Top Pectão Isso aqui é ostentação Nos anos 90, hein Galera Olha esse pulso Todo, todo, todo original, galera Ó Oba Olha que coisa linda Lindo, lindo, lindo Isso Até os detalhes na O pneu Busca, né Esqueça Ó Coisa linda Coisa fina, hein Galera Aí é coisa fina, hein Ó Aí sim, hein Agora chama Chama no pé agora, filho Chama no pé agora É isso que a gente gosta, galera É por isso que a gente vai no evento Esqueça É pra fazer barulho Se não for pra fazer barulho Eu nem encosto Nem encosto Olha isso, galera A10 Que coisa linda Fina, hein Ó Que coisa fina Aí é zero Nossa Olha o pulco, galera Ó Aí, ó O cara traz a criança Pra prestigiar o evento Coisa chique Não perde a graça Fusca, né Audi A1 Não sei se é do rolê Mas é bonito, hein Ó Nossa Olha o que coisa chique Ó o Gol G3 Aqui chegou uma época Que foi errado, hein Galera Chique, 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 chique Ó Cego Um ponto o outro Olha a Brasília, galera Detalhe pra vocês Coisa linda Entradinha do evento aí pra vocês Tá vindo uma ali também Ó Cega, cega, cega Coisa linda Coisa fina Aí, ó Isso daqui Ó Uma conversível Esqueça Olha que coisa Olha E o Fusca atrás Ah, essa eu vou ter que pegar em detalhes, galera Olha que cena Aí sim Aí sim, meu filho Tope, mano Truma Chique, 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 galera Ó o Fusca Ó E aí, passou direto? Ah, passou direto Ó o Fusca azul, galera Que coisa fina Que coisa fina Nossa Dojo Que coisa linda Ó, galera O Fusca Tinha Tá top, hein Bonito Olha o verde Lindo, lindo, lindo Naquele modelo Pra vocês Ó o Gull Gullzinho Um dos últimos Aqui, ó Provavelmente É, esse é chique, hein Ó E esse aqui Tem só, hein, galera Gullzinho 95 Coisa fina Beleza Beleza Deixou Que liga, galera As BMS vindo, ó Cê é louco Ó o Fusca Ó o Fusca Ali é bonito, hein Olha isso Que coisa fina, galera Olha E 36, senhoras e senhores Ó Olha isso, galera Aqui tem motor, hein E Faz uma aqui, ó Pra vocês, ó É pai e filho aqui, ó Pai e filho E tem estoque, hein, galera Essa é a 335 E Ó Essa linda Olha Ê Lala, bebê Uhul Não gosta de balones, galera Calma, filho O negócio é de bagulho Vamos acordar, povo Aí merece Aí merece, galera Se não for fazer bagulho, nem chama a nós, galera Nem chama, esqueça, filho Ó, bonito também, hein Estiloso, estiloso Se liga, se liga Olha o cadete Essas rodas aqui é cobiçado, hein, galera Todo um olho curto essa roda Ó, que coisa fina Olha isso Nossa, sem nada Roubando a cena demais Vai, galera, ó Vai entrar, vai entrar Ô, 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 ô Ô, ô, ô O cara até errou o caminho Nossa senhora Coisa fina, galera Isso tá ficando raro demais, senhoras e senhores Roda da BM, ó Coisa linda Ih, isso tá ficando raro, hein, galera Ó, chama Olha essa Olha essa Fucca, galera Que coisa fina Ó, já ouvi falar em Fusca amarela No Brasil é amarela Mas Fusca Olha, Fusca tá preta, né, filho Esqueça É, galera Com esse Fusca aí Top, top, top Vou encerrando o vídeo pra vocês por aqui Tá Lembrando que tem outros vídeos no canal Já se inscreva Comenta Compartilha E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo